Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, as apostas para essa luta estão encerradas, fechamos, temos aí 46% de apostas no senhor Uveda e 54% de apostas no senhor Imune de caçadora, muito bem, arqueiro contra caçadora está tendo um pequeno surto de caçadoras e arqueiros recentemente, bonito, vamos lá, vamos aí para o primeiro round Beleza, começamos, já saiu bufado, caçadora já foi para cima sem medo de ser feliz, foi, a caçadora conseguiu escapar, o que a caçadora fez ali, que eu não vi, bem, de qualquer forma ela não foi para o chão, a caçadora já está bufada também Velocidade de movimento gigante, mas ela toma rigidez, o arqueiro joga para o chão agora com o uppercut, já estava fazendo a sequência dele, vê puxado, primeira vantagem para o Uveda Foi para o chão agora, a chance dela, como prolongado, vê puxado rapidinho pelo arqueiro, um dano absurdo ainda, diga-se de passagem, senhor Imune igual a brincadeira, nenhum dos dois mais tem o V nas mãos Engraçado que o gameplay do Imune é um pouco diferente das outras caçadoras que passaram pelo CDL, um pouco mais agressivo Mas talvez um pouco mais aberto também, está tomando bastante CC Foi mais uma vez para o chão, shift esquerdo, acho que não levanta mais, conseguiu, opa, nossa Quando ele achou que ia levantar, o arqueiro deu mais um tapinha, prolongou a sequência com o HP lá embaixo, não tinha mais o V, não tinha o que fazer O primeiro round fica na mão do arqueiro Vamos para o segundo round Tá no chão Meu Deus do céu Eita nóis, essa doeu aqui De longe o arqueiro jogou a caçadora para o chão Fez o combo, de lá mesmo, nem precisou chegar perto, o famoso shift E De longe ali fez um estrago no menino Vitória do arqueiro, senhor Uveda 2 a 0 Pelo amor de Deus Muito bem, para quem apostou então no número Número 1 Tá na mão